Música Natal feliz é aqui na Silva Salles Home Center Na entrada em nossa loja você vai encontrar uma diversidade de produtos e ofertas Isso aqui é só um aperitivo pra você aqui em nossa loja Vamos começar aqui pelo selador Aqui o selador da Verbras você vai encontrar por apenas R$116,90 Nós temos aqui uma variedade de modelos de piso Você vai comprar sabe por quanto? Apenas R$22,90 Uma variedade de piso aí Tem pra todo tipo de gosto Tem porcelanato também aqui Porcelanato na frente de loja também oferta Por R$82 Uma peça R$70,00 por R$70,00 totalmente 100% polida Nós temos aqui também a nossa argamassa por apenas R$9,90 E tem mais piso aqui também Mais pisos aqui R$22,00 Essa fileira de piso aí Pra todo gosto Modelo aí R$22,90 Massa corrida também tá na oferta R$59,90 Nós temos também aqui a nossa massa acrílica Tá R$149,90 Vamos saber aonde? Vamos conferir lá o setor de casa e conforto da nossa loja Lá tem muita promoção Você que tá querendo aí fazer uma ceia de Natal Tá querendo comprar prato, talher, panelas Nós temos a solução pra você Vamos lá E nosso setor de casa e conforto Pra você poder fazer aquela ceia Você pode ver aqui Temos uma variedade de copos, taças, jarras Uma variedade de modelos totalmente diferentes aí Com um preço bastante acessível aqui na Silva Sales 900 Estamos com essas linhas de prato aqui na oferta Prato de R$32,50 Você vai levar por apenas R$27,62 Temos aqui o prato Olha esse prato, cara Olha o detalhe dele Por apenas R$26,90 E não para por aí não Tem esse outro modelo aqui também Você vai levar ele por apenas R$16,00 R$16,91 Uma variedade de modelos aí de pratos aqui também Temos os suportes aqui pra papel Temos aqui os copos térmicos também Com preço especial aí Um preço bastante especial para os nossos clientes Tá precisando aqui também A gente tem produtos pra decoração Tá precisando de um relógio aí pra decoração aí Nós temos aqui uma variedade de modelos de relógio Porta-retrato Se você quer presentear agora, Natal aí Presentear a sua esposa, o seu marido, a sua sogra O seu filho, a sua filha Tem aqui uma variedade de produtos aqui na nossa loja Na Silva Sales Home Set E a loja não vende só pisos, porcelanatos, argamassas E ferramentas elétricas não Nós vendemos também Temos aqui uma sessão completa da linha Prime de cubas Lixeiras E também temos aqui os queridinhos do momento Nós temos a Ifré Temos as fritadeiras aqui da Black & Dec Temos vários modelos Temos ela aqui pra 7 litros Tem ela aqui pra 6 litros 7, 6 litros Painel totalmente digital Temos forno também E temos o fogão também de indução Aqui na Silva Sales Tá querendo também um cooktop? Temos também cooktop Uma variedade de modelos cooktop aqui Toda a linha Prêmio da Tramontina Você só encontra aí um lugar Você encontra aqui Na Silva Sales Home Center Agora vamos saber aonde? Lá no setor elétrico Dá uma olhada nas nossas novidades Que estão chegando aí Que já chegou Que já tá em oferta também Para os nossos clientes O Natal é aqui na Silva Sales Home Center E aqui no nosso setor elétrico Não podemos deixar de fora Painel de LED 24 watts 6.500K Iluminação branquinha, branquinha, branquinha Você vai levar por apenas R$ 39,90 Que vocês podem ver os clientes aproveitando Comprando também Temos fitas de LED Aqui em nossa loja Pra você fazer sua decoração de Natal Sua decoração final de ano também Pra decorar também o seu forro A entrada da sua casa É aqui na Silva Sales Home Center Nós temos também aqui Manta térmica Manta térmica de 25 metros Você vai levar sabe por quanto? R$ 119,90 Podendo dividir em até 10 vezes Sem juros em qualquer cartão de crédito E vai fazer sua festa Quase esquecendo aí Sua festa final de ano Temos as cadeiras aí Cadeiras da Amor Por apenas R$ 49,90 Bora aqui, Sérgio Não para não Vamos aqui Variedade de ferramentas Você vai encontrar aqui em nossa loja Temos aqui eletroduto Apenas R$ 1,60 Um metro R$ 1,60 Um metro Do eletroduto Tramontina Produto de qualidade E temos aqui também Mais painéis Você vai levar painel de 18 watts Aqui da Ilume Por apenas R$ 19,90 Então está esperando o que? Vem para cá para a Silva Sales Home Center Vem participar do nosso Natal Estamos com a loja aberta Um horário especial Durante essa semana Até as 20 horas Você tem um tempo aí Para você poder vir Um tempo maior Para você poder vir em nossa loja Vem comprar Vem economizar O sábado A gente abre todos os sábados Até as 18 horas Então faça o convite a você Que está aí do outro lado Nos assistindo Silva Sales Home Center Aqui na BR-316 Em frente à Faculdade de Pitágoras Do lado do Mix Mateus Silva Sales Home Center Milhares de produtos Para lhe ver feliz Feliz Visão Fil будут